Oh meu irmão, presta atenção no que vou lhe dizer Se esfriou o seu coração e até mesmo na igreja já não sente mais prazer É o inimigo tentando derrubar você Busque a Deus quem ora são, clame o sangue de Jesus e você vai vencer Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na sua casa ninguém consegue lhe compreender Você vive sempre amargurado e se sente derrotado já não sabe o que fazer É o inimigo tentando derrubar você Busque a Deus quem ora são, clame o sangue de Jesus e você vai vencer Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No seu trabalho, tudo está errado pra você Você é sempre caluniado, é chamado atenção mesmo sem merecer É o inimigo tentando derrubar você É o inimigo tentando derrubar você Busque a Deus quem ora são, clame o sangue de Jesus e você vai vencer Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus! Glória a Deus! Muita água! Vocês viram aí meus irmãos, quanta chuva aqui na região de Cajamar E eu creio que não só na região de Cajamar Mas em todo o estado de São Paulo, está chovendo bastante Enquanto eu estava adorando a Deus, com este louvor Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vi aqui no chão, um fruto Ele tem a cor, a mesma cor de jabuticaba Mas eu não vou arriscar de comer não Eu não sei se não é venenoso, né irmãos? Está aqui no chão, vou pegar mais uns para vocês verem aqui Ele é pretinho meus irmãos, parece com jabuticaba Deixa eu ver o golo E é doce, hein? A mesma cor de jabuticaba, ó É aqui, né? Nessa árvore aqui em cima Vê se eu consigo mostrar para os irmãos Não dá para mostrar não Está bem no alto aqui Então, eu estou gravando nessa rua aqui meus irmãos Uma rua deserta, eu vim até de carro porque Estou longe de casa, mas eu estou aqui no mesmo bairro onde eu moro Parei o carro aí Estou aqui nessa rua sem saída, ó Estava gravando ali Do lado desse escapinho Essa região aqui meus irmãos, ó É Caieiras Para o outro lado aqui, é Caieiras Estado de São Paulo Divisa de Cajamar Tá ok meus queridos? Eu vou me aproximar de casa agora Para finalizar o vídeo, tá ok meus irmãos? Já volto, um minutinho só A vantagem de morar aqui Em Cajamar, meus irmãos Na região onde eu moro com a minha família É que tem bastante verde, hein? Cajamar Além Sem falar nos morros que tem Tem bastante verde meus irmãos Olha a bagunça que está no carro aqui Violão A letra do louvor Ai Jesus amado É bom demais, né meus irmãos? Esse Deus é maravilhoso Estou dando uma Circulada aqui no bairro onde eu moro Para vocês verem as imagens aí Povo de Deus Já vou chegar ali no lago Aí eu vou finalizar o vídeo Tá ok meus irmãos? Enquanto isso estejam aí comentando Postando seus Dando seus Joinhas, seus likes e tudo mais Meus irmãos, como sempre E como vocês estão percebendo aí Irmão José Iris está com a garganta Só pela misericórdia Estou bastante gripado meus irmãos Mas estou bem Não se preocupem com o irmão José Iris não Que eu estou bem Tá ok povo de Deus? Estamos juntos meus irmãos Afinal Se Deus é por nós Quem será Contra nós Olha o lago aqui Estou me aproximando Do local para finalizar o vídeo Estejam Postando seus comentários aí povo de Deus E é aqui meus irmãos Onde eu vou finalizar o vídeo Na beira do lago A nossa casa Está aqui dentro dessa mada Onde está minha esposa e as minhas filhas Hoje elas não quiseram participar do vídeo Por causa de muita chuva Deixa eu mostrar para os irmãos A cachoeira de água que está aqui Olha para isso povo de Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Os peixes dessa vez Os peixes dessa vez Vai tudo embora meus irmãos Os peixes dessa vez Dessa vez vão-se embora E se eu descuidar Até o meu celular vai também Nessa caixa Jesus amado Quanta água olha Oh glória a Deus Sai daqui Olha os peixes Aqui não dá para mostrar Mas tem um passando aqui ó Olha o tamanzão dele Parece um tubarão Mas se chover Acho que se chover mais Eles passam nessa Boca de Lobo aqui E vai-se embora hein Então eu ia gravar o vídeo aqui meus irmãos Nesses banquinhos Mas devido o barulho da cachoeira aqui né Da enxurrada Aí eu decidi gravar naquela rua Lá sem saída E sem mais delongas meus irmãos Sem mais resenhas Vamos finalizar o vídeo Porque voltou a garoar aqui Em Cajamar Onde mora o irmão Rosseiros com a família Até o próximo vídeo povo de Deus Se assim ele o nosso Deus permitir Aquele abraço meus irmãos Estejam orando pela vida do irmão Rosseiros Pela saúde do irmão Rosseiros Para que em breve a minha garganta E a minha saúde em geral Esteja recuperada Ou recuperado no nome de Jesus Fiquem na paz Senhor Jesus povo de Deus Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Se Deus é por nós, quem será contra nós?